E aí viajante, olha eu aqui para mais uma dica muito importante para você que tem um animal de estimação e quer viajar com ele nos voos dentro do Brasil ou seja, em voos domésticos até porque o seu animalzinho, o seu cachorro ou gato, ele pode ir no avião com você afinal ele também faz parte da família e merece todo o conforto do mundo ali também na hora do voo então eu vou explicar um pouquinho quais são as regras das 4 companhias aéreas para você voar com o seu pet aqui no Brasil vou falar então sobre a Latam, sobre a Gol, a Vianca e a Azul quais são as regras e o que você precisa saber antes da viagem para embarcar com o seu animalzinho de estimação ó, dica muito valiosa essa de hoje e dica de prata é assim, vale mais do que ouro você vai sair de férias e dá uma dó danada deixar o seu bichinho de estimação o seu cachorro ou o seu gato em casa ou com alguém, né? também dá muito trabalho para muita gente então é muito legal quando dá para viajar com eles e é possível sim viajar na cabine o seu cachorrinho ou o seu gato, ele pode ir na cabine com você se ele estiver acima das medidas ou se for um animal de estimação diferente de algumas raças específicas eles tem que ir no voo lá no compartimento de carga e aí são outras regras que também vale a pena você ver nos links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo mas hoje então eu vou falar para você que quer levar o seu pet na cabine com você quais são as regrinhas das quatro companhias aéreas aqui no Brasil segura então e vamos junto embarcar com o seu pet de estimação começando então com a avianca como é que faz para voar com o seu pet na avianca? é o seguinte, a avianca permite que o seu animalzinho junto com a caixa de transporte tenha no máximo 10 quilos e essa caixa de transporte pode ser rígida ou flexível mas precisa seguir essas medidas aqui dá uma olhada nessas medidas que eu estou deixando aqui tá vendo aí? essas são as medidas da avianca para levar o seu cachorrinho ou o seu gato na cabine com você o seu animalzinho tem que estar bem confortável nessa caixa de transporte ele tem que ficar em pé, tem que poder dar uma voltinha ali dentro da caixa sem muito problema ele não pode estar apertado tem que estar confortável para voar e acompanhar a avianca, deixar que ele vá com você na cabine na avianca o detalhe é que só podem ir três animais de estimação na cabine por voo ou seja, vê com antecedência para reservar a vaga da sua viagem aí para o seu animalzinho se ele for junto com você porque só são três vagas no voo e lembrando que é só um animalzinho por cada passageiro então ó, não dá para você levar seus dois cachorrinhos seus dois gatos de uma vez só se você tiver outra pessoa e aí sim você pode pagar e essa outra pessoa leva ali na cabine com ela também mas só pode um animal por passageiro na avianca a idade mínima dos filhotes é de oito semanas e algumas raças com menos de doze semanas só são aceitas para voar com o certificado veterinário especial e a parte importante na avianca é a documentação necessária para o seu animalzinho voar você precisa levar a carteira de vacinação do seu animal e também o certificado que comprove que ele tomou a vacina antirrábica e ó, a vacina antirrábica tem que ser aplicada de 30 dias a um ano antes do embarque do animalzinho fica ligado nisso aí também o outro documento super importante é o atestado de saúde do seu animalzinho você precisa pegar um atestado com o veterinário indicando que ele está saudável ele está bom ali para fazer um voo não tem problema e outro detalhe importantíssimo esse atestado de saúde só vale por 10 dias depois de emitido então está chegando ali a sua viagem 10 dias antes você vai ali no veterinário pega esse atestado e apresenta na hora de fazer a sua reserva na avianca e agora vem o valor também desse voo do seu animalzinho na cabine com você a avianca cobra 200 reais para fazer esse voo doméstico esse voo nacional ou seja, aqui dentro do Brasil depois eu vou fazer um episódio específico só para falar do transporte de animais em voos internacionais hoje então fica atento a essas dicas de prata aqui para voar com o seu animalzinho no Brasil já na companhia aérea azul tem um pouco mais de restrição é porque o peso do seu animalzinho mais a caixa de transporte tem que ter no máximo 5 quilos ou seja, metade aí da avianca que eu falei agorinha para você e é a mesma regra só pode um animal por passageiro e em cada voo da azul só são permitidos 3 animaizinhos também então você tem que ficar bem atento para reservar com antecedência para não correr o risco de você pegar o seu voo sem um animalzinho, né? e na azul o seu pet tem que ter no mínimo 4 meses de idade e tem que estar em perfeitas condições para fazer o voo com você perfeitas condições de saúde a caixinha de transporte na azul pode ser rígida ou flexível lembrando que todas as caixinhas não podem ter rodinhas, tá bom? e na azul as medidas são essas aqui que eu estou colocando para você dá uma olhada com calma nas medidas da caixa de transporte da azul quanto a documentação a azul também tem a mesma regra o certificado de vacinação antirrábica que tem que ser tomado de 30 dias a 1 ano antes do embarque e também o atestado de saúde do seu animalzinho que também só vale por 10 dias depois da emissão feita pelo veterinário e o valor para transportar o seu pet na azul aqui no Brasil em voos domésticos o valor é de 250 reais e para voar na Gol o seu animalzinho de estimação tem que ter no mínimo 4 meses e aí vale a regrinha também da caixinha de transporte mais o peso do seu animal de até 10 quilos lembrando que essa caixinha pode ser rígida ou flexível mas tem que ter uma entradinha de ar o animal tem que estar super confortável lá tem que poder dar um girozinho ali de 360 graus sem aperto para o seu animalzinho pensa muito bem nisso antes de levar o seu cachorro ou seu gato no voo com você ele tem que estar tranquilão, beleza? e se ele for um pouco maior e passar dessas medidas aí lembra que tem a opção de levar no transporte de cargas do avião aí são outros detalhes mas eu vou deixar tudo no link aqui para você lá na descrição do vídeo continuando então a caixinha de transporte na Gol tem essas medidas aqui segue sempre as medidas para não ter erro e não ter problemas no embarque do seu pet na Gol também é um animal por passageiro e ele tem que ser sempre colocado ali no seu pé embaixo da poltrona da frente na Gol são 4 animaizinhos por voo ou seja tem uma vaguinha a mais que a Vianca e que a Azul, né? são 4 vaguinhas para voar com o seu pet lembrando que é só um animal por pessoa, hein? e aí tem um detalhe muito importante também é um animal por fileira no voo ou seja um casal tem dois cachorrinhos e quer viajar no mesmo voo com eles não dá para sentar um do lado do outro vai ter que sentar um atrás do outro porque é um animal por fileira entendeu? deu para entender isso aí? isso também é importante lembra disso se você tiver mais de um animalzinho e for viajar com eles no voo sentando ali em fileiras diferentes não dá para ir de ladinho na Gol você também precisa apresentar a carteira de vacinação incluindo a vacina antirrábica mais uma vez lembrando a vacina antirrábica tem que ser tomada entre 30 dias e 1 ano antes do embarque e tem também um atestado sanitário emitido pelo veterinário que comprova as boas condições de saúde do seu animalzinho para ele voar com você e o valor desse serviço na Gol é de 200 reais por trecho aí vale o grande detalhe tudo isso que eu estou falando aqui significa que você vai pagar por trecho se você tiver um voo que tem uma conexão e você vai precisar ficar um tempão em um aeroporto esperando você tem que pagar mais uma vez por esse serviço e aí um outro ponto de atenção também o animal, o seu pet tem que ficar na caixinha de transporte no embarque, no desembarque dentro do voo você só vai poder tirar o cachorrinho ou gato da caixinha depois que você passar pelo desembarque totalmente ali já pegou a mala já está fora ali do aeroporto daquela seção de desembarque aí sim você pode tirar o animal da caixa de transporte atenção hein e para completar o transporte de animais de estimação em voos domésticos voos nacionais tem também a LATAM na LATAM funciona assim o seu animal mais a caixinha de transporte tem que totalizar 7 quilos e a caixa pode ser rígida ou flexível lembrando que ela tem que estar dentro desse padrão aqui de medidas fica atento que nos links que eu estou deixando na descrição você vai encontrar todas as informações e dá para verificar também as raças que são proibidas para serem levadas na cabine com você tem algumas raças que só podem ser transportadas lá no compartimento de carga dá uma olhadinha nos links depois para você tirar qualquer dúvida tá bom na LATAM você também vai precisar da carteira de vacinação e também a comprovação da vacina anti-rábica que é exigida para animais com mais de 3 meses de idade e é aquela história a vacina deve ter sido aplicada entre 30 dias e 1 ano do embarque e aí se você tem um filhotinho com menos de 3 meses de idade e portanto não tomou a vacina anti-rábica você só vai poder voar com ele com uma autorização expressa especial do veterinário que se responsabiliza pelo voo desse seu animalzinho com você na LATAM e o valor na LATAM para fazer o voo com o seu pet você vai desembolsar 200 reais então é só ficar atento a esses preços a essas regras a essas condições e embarcar com o seu animalzinho tranquilamente tem muita gente que dá um remedinho para o animal ir sedado durante o voo tem gente que prefere tem gente que o veterinário indica fazer isso mas não são todas as companhias que permitem que o seu animal seja sedado durante o voo então verifique isso em cada uma das companhias para não ter problema no seu voo junto com o seu animalzinho de estimação a outra dica é que para que o seu animal já acostume com a caixinha que ele vai voar de repente faz uns passeios com ele vai no parque levando ele no carro dentro dessa caixinha vai acostumando para que ele se adapte a caixinha de transporte para não ter nenhum problema e ele não sofrer durante o voo tá bom? ah e tem outro detalhe super importante cães guia ou cão de apoio emocional não tem que ir na caixinha ele vai do seu lado não paga nada a mais no voo é liberado e eles também podem ir na classe executiva porque todas essas outras regras que eu falei os animais só podem ir na classe econômica pois é se você tiver numa executiva na primeira classe um animalzinho não pode ir com você ele tem que ir obrigatoriamente dentro da classe econômica a exceção é exatamente essa que eu falei cães guia ou cão de apoio emocional aí sim ele está liberado não precisa de caixa de transporte e nem pagar nada mais por isso e ficou alguma dúvida ainda com certeza deve ter ficado alguma dúvida você precisa de mais informação não tem problema eu estou deixando na descrição do vídeo é só você rolar aí para baixo que você vai ver o link de cada companhia aérea que eu falei aqui hoje quais são as regras e você tem todos os detalhes tem também os telefones de cada uma para que você faça a reserva com antecedência você precisa reservar o voo com o seu animalzinho de estimação com no mínimo 48 horas e aproveita e liga mesmo para a companhia aérea para confirmar se o seu animalzinho de estimação já está ali com o bilhete dele emitido está tudo certo e essas dicas de hoje aqui as dicas de prata foram para voos dentro do Brasil eu também vou fazer um episódio só para falar de voos internacionais para você fazer com o seu animalzinho de estimação com o seu membro da família lembrando então se você tem alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu corra atrás para resolver e te responder o mais rápido possível lembrando também que vale a pena compartilhar esse vídeo porque tem muita gente que tem dúvida na hora de viajar com um animal de estimação aqui no Brasil não sabe ainda quanto custa quais são as condições quais são as regras o tamanho das caixas então está tudo aqui no vídeo e é por isso então que vale a pena se inscrever aqui no meu canal para acompanhar todas as dicas de prata que eu tenho para você e também as minhas experiências quando o assunto é eat, travel, smile comigo, Cristiano Prata amanhã estou de volta a gente se vê e agora pode ir para o aeroporto tranquilo com o seu cachorrinho ou seu gato que agora você já sabe tudinho para voar no Brasil aqui com ele espero que ele curta também bastante a viagem oi 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 oi